Você tem certeza que a bicha tá ligada? Alô, aqui vai começar o que é isso, gente. É tão gente o que é isso. Porque olha como foi que ela veio. O que é isso, Zú? Ah, minha querida, eu estava no salão. Noiva é fragada tirando cochilo durante o casamento. Americanos compram as câmeras e roubam as câmeras. Zuzu pintou o cabelo e esqueceu de tirar o saco da cabeça. Ai, não, não tem de saco. Isso e muito mais agora do que é isso, gente. É a verdade, foi verida. Moiva é fragada cochilando no casamento. Eu acho que ela foi se dopar e tomou remédio para não ir para o casamento. Eu acho que essa mulher, gente, não precisa nem eu dizer, vocês sabem, né? Pois é. Tudo bom para ser uma coisa que eu ainda nem casei, mas ainda sou solteira. Por isso, Zú, que você não casou, porque toda vez que você ia casar, dormia. Se for de um dia chegar a minha sorte, chegar o meu, verdadeiro, eu ainda fico com o verdadeiro. Se não tem quem queira, Zú. Tem, sim. Ora, não tem, eu tenho tantos pretendentes, você nem imagina. Mocho, diga aí os nomes dos pretendentes. Eu digo. Primeiro, o Esclis Safadão. Segundo, o Esclis Safadão. O terceiro, o Esclis Safadão. Só pode ser o Esclis Safadão mesmo que quer você, que é safado. É por isso que eu sou safada, é por isso que eu não gosto da safada. Quando eu for minha sorte de eu me casar, eu me casarei. Tenha calma. Eu lhe convido, Irene, tenha calma que eu lhe convido. Para quê? Não, eu sou safadão, não. Lá vai. Para o casamento, eu não podia convidar meus melhores amigos, que também podiam me apaixonar por você. Não, mulher, mas não posso, não. Porque você é uma mulher tão bonita. Não, 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 queira não, queira não. Diga aí, mulher, você beijou alguma mulher, Irene? Sai, Juzu. Ah, bicha bonita. Ah, Jesus. Ela tá com fome. Vala, meu Deus. Vamos casar, minha querida. Ai. É só brincadeira. Eu não quero tu não, bicha filha. Americano compra as câmaras, mas elas são roubadas antes da instalação. Acabar ainda falando de Mossoró. Não, esse lugar é muito pior. Nos Estados Unidos, sim. Esse homem, em vez de ter comprado essas câmaras para botar ao redor, dentro da casa, para saber quem tá roubando, melhor que tivesse contratado um vigia. Porque ninguém carregava o vigia. Não é, não. É verdade. O que eu tenho que dizer é que ele vacilou, né? Isso é besteira, negócio de câmara, moleque. Quando uma pessoa quer fazer uma coisa pra roubar, não tem esse negócio de câmara, não. Tanto pra ter câmara como não tem. Quando é pra roubar, eles roubam mesmo. Quando tem um vigia, eles tiram a roupa do vigia e carregam a roupa em tudo. Hoje em dia tá tudo. Não é, não. O vigia derrubado, deixa eu tirar até a roupa. Não, Juzu. É, não. É porque ele tava dormindo. O vigia tava dormindo só de cueca, levaram a roupa do vigia, tudo. O pão diz que nos Estados Unidos não tem essas coisas, só tem no Brasil. Homem tá em todo canto. Cada carro que se cuide, bota um vigia que não deixa tirar a roupa. Nem dentro da própria casa da gente, a gente não tá segura, que a gente já fica com medo. É porque não botou um pedreiro profissional pra fazer a casa ficar segura. Tem gente que dá de amigo, não é amiga não. Mata o pessoal, tá dentro do banho, dentro da própria casa da gente, rapaz. Rouba a gente, tira as coisas da gente. Na semana passada, você foi lá em casa e sumiu R$100,00, meu, e eu não sei nem quem foi. E os R$100,00 eu tava pra pagar a mulher do meu próprio cabelo. E ninguém nem pagou os R$100,00. Era R$10,00, já que é R$100,00. É R$10,00. É R$10,00. Gabo! É desse jeito. R$50,00 com R$50,00 é quanto? R$20,00. R$50,00 com R$50,00 é R$20,00, Irene. É quanto? Irene, é R$10,00, Irene. Ai, gente! R$50,00 com R$50,00 é R$10,00. É R$10,00. R$10,00 não sabe nada, não. Sabe não, o que é que é? Eu acho que ela dá R$10,00 por R$50,00. Com certeza, gente. Eu dou R$10,00 por R$50,00. Mas por assim ela tá perdendo R$50,00, né, cara? R$5,00 e R$5,00. R$5,00 e R$5,00? R$10,00. R$10,00 e R$10,00. R$10,00 e R$20,00. R$20,00 e R$20,00. R$20,00 e R$20,00. R$20,00 e R$40,00. R$40,00 com mais R$20,00. R$46,00. R$50,00.